Uma mente de vilão fez as mais lindas se jogar Se não quis nas antigas agora chega a implorar Patricinha não nega que gostou do menorzão Vim lá do bairro nobre pra roubar teu coração Me desculpa doutor mas a tua filha é mó gostosa Uma cortada no vento e ela gamo numa loca Não quer saber de nada muito menos ir pra escola É fuga na VT e ela torrando a marola Não quer saber de nada muito menos ir pra escola É fuga na VT e ela torrando a marola É fuga na VT e ela torrando a marola Já que mudou, girou Eu vou acelerar esse meiotão Grau na cara dos bico garupãs Põe a mão Anos atrás magrela e mesmo assim sorrindo Hoje nós de foguete é os favela evoluindo Eu vou acelerar esse meiotão Grau na cara dos bico garupãs Eu vou acelerar esse meiotão Me desculpa doutor mas a tua filha é mó gostosa Uma cortada no vento e ela gamo numa loca Não quer saber de nada muito menos ir pra escola É fuga na VT e ela torrando a marola Não quer saber de nada muito menos ir pra escola É fuga na VT e ela torrando a marola É fuga na VT e ela torrando a marola Já que mudou, girou Eu vou acelerar esse meiotão Grau na cara dos bico garupãs Põe a mão Anos atrás magrela e mesmo assim sorrindo Hoje nós de foguete é os favela evoluindo Eu vou acelerar esse meiotão Grau na cara dos garupãs Põe a mão Anos atrás magrela e mesmo assim sorrindo Hoje nós de foguete é os favela evoluindo Hoje nós de foguete é os favela evoluindo DJ Marquinho sangue bom é os favela evoluindo